Vamos lá, então, para o lixar. Vamos lá, Lana? A estopinha é muito sabida, acho que vocês já sabem disso, né? Ela é uma vira-lata daquelas terríveis, que já sabem... E o Bartô aprontou. Ó, vamos lá. Então... O que ela está fazendo? Você está lixando a unha? Então, ela fez um comportamento bacana, ela vai ganhar um petisco. E ela já lixou as unhas da frente. Muito prático, né? Mas não é todo cachorro que é treinado desse jeito. Então, como que a gente faz? E tem as unhas de trás também. Calma. Às vezes ela fica tão empolgada que ela lixa demais, tá? E aí, pode começar a sair sangue e sentir dor. Então, eu também tomo esse cuidado. Vamos lá mostrar as unhas de trás. Desce. O que é isso aqui, gente? É uma... Esse processo, ele acontece naturalmente quando a gente anda num asfalto, principalmente quando o cachorro corre. Principalmente quando ele está parado, ele vai correr. Quando ele dá aquele impulso, é quando eles mais lixam a unha, tá? Como, às vezes, a gente não anda o suficiente no asfalto, né? Ou agora com o Covid, muita gente está andando menos com os cães. Isso pode ser uma saída legal. O que é isso aqui? É uma lixa de madeira presa numa madeira, tá? Nada mais. E aí, o que a gente faz? A gente inclina ela num determinado ângulo, que pro cachorro subir pra pegar o petisco, ele vai raspar a unha. Tá? Então, olha aí a unha de trás, bem fechadinho, pra gente ver aqui, ó. Isso é sem treino nenhum, tá? Todo cachorro vai fazer isso. O que é importante, gente? Às vezes, dependendo do jeito que o cachorro pisa e raspa a unha, pode ser que a unha fique um pouco torta. Então, às vezes, a gente acaba tendo que dar uma lixadinha e dar uma consertada.